Bolsonaro viola regra para condecorar Olavo de Carvalho. Jair Bolsonaro assinou o decreto concedendo a Gran Cruz da Ordem de Rio Branco ao astrólogo Olavo de Carvalho. Embora esperado, já que se trata do patrono da indicação de Ernesto Araújo para o Itamaraty, é uma, perdão, esculhambação com a honraria dada a quem se destaca pelos serviços prestados ao país. O art. 9º, item b, do Regulamento da Ordem diz que só poderão recebê-la, neste grau, Presidente da República, Vice-Presidente da República, Presidente da Câmara dos Deputados, Presidente do Senado Federal, Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministros de Estado, Governadores dos Estados da União e do Distrito Federal, Almirantes, Marechais, Marechais do Ar, Almirantes de Esquadra, Generais de Exército, Tenentes Brigadeiros, Embaixadores Estrangeiros e Outras Personalidades de Hierarquia Equivalente. Olavo de Carvalho estar em Hierarquia Equivalente por promover mistificação intelectual e sair-se, diariamente, no Facebook com Pérola Esquimoa de G. Uma direita anti-Bolsonaro é como um pinto anti-ereção. A esta altura, disparando provocações em todas as direções, especialmente aos militares que dominam as estruturas do governo, a condecoração é quase uma subscrição presidencial ao que o bruxo da Virgínia diz, como foi o jantar em Petit Comité na véspera do encontro com Donald Trump. Cada Calígula tem um incitatus que merece.